TBC Notícias, primeira edição, está de volta agora, meio-dia e vinte e oito, e a notícia é um pouco temerosa, olha só, quem viaja de avião precisa ficar atento ao tamanho da bagagem que leva dentro da aeronave. É que a Associação Brasileira das Empresas Aéreas iniciou essa semana uma campanha de orientação sobre o tamanho máximo permitido para a bagagem de mão. Depois dessa fase educativa, a mala que não obedecer o tamanho padrão terá que ser despachada e o consumidor vai pagar por isso. A mala não é o seu marido não, tá senhora? É mala mesmo de carregar a roupa. Vamos acompanhar todo esse embrólio aí pra rodar. É só pensar em viajar que muita gente já se preocupa com a mala. Isso porque pra despachar a bagagem, muitas vezes sai caro. E levar bagagem de mão tem gerado alguns problemas. As bagagens de mão que são permitidas parecem muito com essa daqui, ó. O limite de tamanho é até 55 centímetros de altura, 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade. A fiscalização vai começar porque tem gente que não respeita esse limite. Realmente depois que foi colocada a limitação na bagagem pré-despacho, as pessoas começaram a levar muita bagagem de mão até pra não precisar pagar o despacho de bagagem. Então acabou, por exemplo, pessoas sendo prejudicadas porque você chega pra entrar no avião não tem onde você pôr a bagagem porque as pessoas já preencheram todos os espaços lá do avião. Vai ser uma boa porque tem gente que abusa um pouco. Não é questão de abuso, né, porque realmente também tem que ver a questão dos valores, que eu acho que não são tão acessíveis. Então se melhorasse o valor pra gente poder encaminhar a bagagem, eu acho que a de mão diminuiria bastante. Quem entra por último? É, não consegue colocar. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Mas os passageiros acreditam que as mudanças beneficiam somente as companhias aéreas e que alguns valores cobrados tinham que ser revistos para evitar exageros. Eu já acho um absurdo a gente ter que pagar a bagagem a mais, né, porque antes não tinha isso e as passagens continuam caras do mesmo jeito. As companhias, elas têm diminuído cada vez mais o direito do consumidor. A gente já não pode mais isso, não pode mais aquilo. Eles aumentaram, diminuíram a quantidade de peso que a gente pode levar, uma confusão. Eu não concordo porque eu acho que o direito do passageiro está diminuindo cada vez mais. Uma campanha para conscientizar passageiros sobre o tamanho permitido da bagagem de mão vai ser realizada este mês pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Isso porque a partir do dia 13 de maio, quem não respeitar o tamanho do estipulado vai ter que despachar a bagagem. Você chega lá na porta e você quiser despachar aquela bagagem que você tem a mais, de forma anual, onerosa, isso existe no Brasil e isso deve ser aproveitado até. Agora, se eles preterirem o seu embarque, não adianta você brigar com o funcionário. Ele está fazendo a função dele e ele tem essa obrigação. Então, se for dentro da aeronave, por favor, não seja um descortes, não adianta você agredir a aeromoça, o comissário ou a comissária de bordo. Levar volume excessivo de malas no compartimento superior de bagagens também é muito perigoso. O tamanho da bagagem, ela importa. E olha que uma bagagem, para você carregar pesando 10 quilos, é considerável. Agora, se você passa esse limite, você coloca isso em cima do compartimento de bagagem dos assentos, que na aviação chama-se BIM, de repente, uma questão de uma turbulência mais severa, essas malas se soltando e caindo em cima das pessoas, é muito desconfortável. Realmente, isso daí machuca. Não, desconfortável.